Quando aqui cheguei, não encontrei Aquilo que eu esperei Corri os céus, arranha céus Tudo em vão, nada encontrei Por isso eu vou voltar pra lá A minha gente reencontrar Por isso eu vou voltar pra lá A minha gente reencontrar Tanto tempo aqui, nunca esqueci A luz da terra em que eu nasci Chorei meus pais e os meus iguais Em ruas tristes, me perdi Por isso eu vou voltar pra lá A minha gente reencontrar Por isso eu vou voltar pra lá A minha gente reencontrar Antes de você havia paz Nosso trabalho e tradição Hoje a dor e o clamor Do nosso povo tem extinção Por isso eu vou voltar pra lá A minha gente reencontrar Por isso eu vou voltar pra lá A minha gente reencontrar O meu lugar Não vou me curvar E agradecer Aquilo que eu sei que é meu Já não tenho paz Mas sei quem sou Na terra que ninguém me deu Laiaraiá 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 Laiaraiam Obrigado.